Alto Sobradinho aí, ó, casa pegando fogo, pegou fogo no carro. Esse vídeo eu coloquei aí um incêndio, queimou tudo dessa mulher, queimou a mercadoria toda dela, as máquinas, o carro, perca total em tudo, ela trabalha vendendo a carajé, perdeu tudo aqui em Santo Doutor de Jesus, num bairro Alto Sobradinho. Tem uma renda assim, a não ser isso? Não, não, só o Bolsa Família. Algumas pessoas já arrecadaram algumas coisas, não foi? Foi, foi da igreja que me cedeu algumas cestas, me ajudou nas cestas, mas na parte do material de carajé, não. Então tá faltando o moinho? É, o moinho e o fogão, que o fogão é até de minha irmã. E o moinho eu tô me virando aqui no liquidificador, mas a massa não fica sempre... Ah, esse é o moinho eu não vou pra frente. O moinho é mais ou menos quanto? Um mil e duzentos é um mil e trezentos. E o fogão? Eu fui apressar, é trezentos e noventa reais. O fogão eu já vou dar agora. Trezentos e quanto? Trezentos e noventa. Eu vou dar quinhentos reais a essa mulher agora, tá bom? Já ajuda bastante, né? Vou logo comprar. Trezentos, quinhentos. Eu tava na feira hoje. Se algum de vocês é empresário, dono de loja, tem algum estabelecimento que quer ajudar essa mulher, vem comigo nesse negócio, tá bom? Me procure ou procure ela. Você é jipe. Número 232. Número? 232. Pode procurar aqui, ajude ela e me fale. Filme. Se você quiser divulgar sua empresa, que eu vou divulgar nas redes sociais, vou divulgar pra todos os meus grupos de WhatsApp. É Deus mesmo. Todos os meus grupos. É Deus mesmo. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu tenho fogão, agora só falta um moinho. Um moinho, é. Nós vamos conseguir esse moinho em nome de Jesus. Eu tenho o meu moinho, eu perdi meu carro, mas eu tendo o meu material aqui de acarajé, eu consigo o meu carro de novo em nome de Jesus. Vai conseguir em nome de Jesus e a gente vai comer esse acarajé. Não vai colocar o meu pix, não vai colocar o pix dela. Você tem? Tenho. A gente vai colocar o pix dela aí, daqui a pouco eu vou deixar aí no vídeo. O pix dela, você vai ler diretamente pra ela. Quanto que você puder ajudar. De cinco reais, um real pra cima. Ajude essa mulher. E quem quiser aí divulgar sua empresa, seu Instagram, seu... Compre um moinho, me fale que nós vamos divulgar sua empresa. Essa mulher em tuas mãos, abençoa, continua abençoando. Assim como a gente surpreendeu ela aqui, meu Deus. Chegamos aqui sem conhecê-la. Que o senhor surpreenda ela. Ficaram um número na rádio, né? E ficaram passando mensagem de trote. Falando, perguntando direto quanto que era o moinho, quanto que era o moinho. Mas eu vi que era tipo de uma ousadia. Então eu cortei. Não apareceu ninguém, ninguém. Eu não sei como tem gente desse jeito. Eu não sei como tem gente desse jeito que vê uma situação dessa. Pegou fogo numa tela da mulher. Pegou fogo em tudo. A mulher passou nessa cidade. A gente tem que ir lá e fazer trote. Você não existe, não. Você não dá segundo, não. Rapaz, que é isso, rapaz. Não acredito no negócio desse. Mas eu acredito que pessoas do bem. Vai ver esse vídeo e vai ser diferente. Vai te ligar. Não é pra fazer trote, não. Vai te ligar pra te abençoar. Em nome de Jesus. Porque tem uma equipe boa aí que vai me assistir esse vídeo. Pessoas boas que vai te abençoar. E vocês que fazem trote. Tudo que a gente planta, a gente colhe, tá bom? Cuidado. Sua mãe fica dentro de casa, meu amigo. Sua mãe fica lavando prato. Precisa da proteção de Deus. E cuidado com o que você planta. No trote. Porque o seu sangue vai doer, viu? O sangue, seu sangue. Seus parentes dentro de casa. Passar por uma situação dessa. Vai doer em você, viu? Valeu. Deus abençoe. Depois de Deus. Gente, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tira uma foto do fogão. Manda pra mim. Manda pra mim. Outra pessoa da igreja vieram aqui. E aí? Mais outra bênção. Pegou pro fogão. E até outro morrango também. Já deu muito certo. Só falta um moinho, viu? Eu não me contentei enquanto não vê esse moinho aqui ainda. Gente, ó. Ô, Glória. Deus abençoe. Essa aqui é a Deus, ó. Deus abençoe. Pronto.